Bom, o outro atributo que a gente vai conversar agora é a respeito da cor da carne. Então, a cor, ela é a primeira característica sensorial que a gente consegue perceber, né? Então, quando a gente olha para uma carne, a primeira coisa que a gente consegue perceber é a cor. E a cor já diz muito sobre a nossa predisposição em aceitar ou recusar essa carne, tá? E a cor, ela vai ter influência do tempo de armazenamento, ou seja, carne nova, carne velha, do quanto é a vida de prateleira desse produto, tem influência da dureza e tem influência da suculência. Todos esses atributos vão conferir diferentes padrões de cores para a carne, tá? Como a gente estudou já nas aulas anteriores, a gente viu que os principais pigmentos que conferem a cor para a carne são a mioglobina e a hemoglobina, sendo que a mioglobina, ela tem um papel mais predominante porque a hemoglobina, ela acaba sendo quase toda perdida durante a sangria, tá? E a cor dos animais, ela tem uma variação bastante grande, que é inclusive a classificação branca e vermelha, que vai oscilar ali de um rosa pálido, que é a carne que a gente chama de branca, até uma carne mais amarronzada, dependendo da espécie do animal. E passando ali por um vermelho intenso, que é a carne que a gente chama de vermelha, principalmente a carne bovina. E também tem um outro fator que influencia na cor da carne, tem relação com o estado químico do ferro. A molécula de mioglobina, a mioglobina é uma proteína, e a molécula de mioglobina, ela possui ferro dentro da sua estrutura química. E o estado químico desse ferro vai interferir na coloração dessa mioglobina, né? Então, por conta disso, o estado químico do ferro vai ter influência grande sobre a coloração da carne. Nessa figura aqui, a gente consegue perceber bem essas oscilações de cor, que são de acordo com o estado químico do ferro que está presente na mioglobina. Então, aqui, a gente tem nessa parte mais avermelhada, que seria a cor mais aceitável, né? Pelo consumidor, a oxiomioglobina, que é esse vermelho vivo. O que que acontece? Esse ferro, ele reage com o oxigênio, e ele pode sofrer reações que a gente chama de oxidação e redução. Então, dependendo se o ferro está oxidado ou reduzido, que são formas de reações químicas de acordo com a presença do oxigênio, ele pode ter uma coloração alterada. Então, quando o ferro encontra-se oxidado, ele apresenta essa coloração meio parda, marronzada aqui, que é a formação da metamioglobina, que é quando o estado químico do ferro da mioglobina está oxidado. Então, ele fica com essa coloração meio amarronzada, que geralmente é recusada para nós consumidores, tá? Assim como a deoximioglobina, que é uma outra forma de oxidação do ferro, que também confere uma coloração que não é uma característica desejável pelos consumidores, tá? Então, o estado químico do ferro vai interferir também na coloração da carne. Sendo que, para a gente evitar aqui o ferro oxide, para a gente evitar essas reações do ferro com o oxigênio, a gente precisa diminuir a exposição da carne ao ambiente. Porque onde que o oxigênio está presente? No meio ambiente, né? Então, quanto maior for a exposição dessa carne ao ambiente, maior vai ser o contato com o oxigênio, consequentemente maior a chance de reações entre o ferro e o oxigênio, tá? Por isso que, por exemplo, se você tem uma peça de carne grande, e ela por fora fica amarronzada, você corta e dentro ela está vermelhinha. Por quê? O oxigênio só conseguiu ter contato com a parte externa da carne. Da mesma forma, todo mundo já deve ter ouvido falar que a carne moída é uma carne mais fácil de estragar. Por que que é uma carne mais fácil de estragar? Porque o processo de moagem da carne faz com que a gente quebre ela em vários grãozinhos pequenininhos. Então, a gente aumenta o contato do oxigênio com todas as partes da carne, fazendo com que essa reação ocorra de maneira mais, com a velocidade, com a profundidade maior, e aí permitindo uma oxidação maior do que a gente gostaria nesse tipo de carne. Por isso que a carne moída, ela estraga um pouco mais fácil, porque ela tem mais contato com o oxigênio do que uma peça de carne que não foi moída. Tem outros fatores também que interferem, mas esse é um dos principais. Bom, agora a gente vai falar sobre a textura e a dureza da carne, que também é algo muito importante quando a gente fala de qualidade de carne. Todo mundo quer carne macia, né? Ninguém quer carne dura. A textura da carne, ela tem uma influência grande em relação ao tamanho dos feixes de fibras no qual o músculo se encontra dividido, tá? Então, as fibras, elas podem ter feixes mais grandes e feixes mais finos, tá? Considera-se músculo rígido, ou seja, a carne dura, quando elas apresentam feixes de fibras grandes que são envolvidas por películas de tecido conjuntivo abundantes. Tecido conjuntivo e tecido conectivo são a mesma coisa. Ou seja, ela possui mais nervo, ela possui mais tendão, ela possui mais tecido, mais membrana do tecido conectivo e isso faz com que essa carne acabe ficando com uma característica de textura mais dura, né? Porque o tecido conectivo, como ele tem uma função de conexão dos diferentes músculos e partes do corpo do animal, ele precisa ter uma estruturação mais fortalecida e isso a gente sente na hora de consumir o produto. Então, as carnes mais rígidas são aquelas que apresentam feixes de fibras maiores e mais envolvidas por películas de tecido conectivo abundante. E os músculos que possuem menor rigidez, as carnes mais macias, são aqueles que os feixes de fibras são pequenos e separados por um perimísio fino. O perimísio é uma parte do tecido conectivo, tá? Esse perimísio, ele tem um tecido conectivo bem fininho e por conta disso, a rigidez desse tecido conectivo não é tão perceptível para o nosso paladar. É como se a gente estivesse comendo somente a massa muscular, tá? Somente o tecido muscular da carne. Então, por conta disso, a dureza dessa carne é bem menor, fazendo com que essa carne fique mais macia. Então, de modo geral, quando o animal vai envelhecendo, aumentar a idade do animal, o feixe de fibra, ele costuma se tornar mais grossos, né? De maneira, então, que a carne vai enrijecendo. Por isso que o boi velho a gente considera a carne mais dura e o boi novo a gente considera a carne mais nova. Isso não tem tanto para carne de aves e carne de suínos, mas aplica-se o mesmo conceito. Aqui, para a carne de bovino, a gente tem essa percepção de uma maneira mais aguçada. E também, o sexo do animal interfere. Geralmente, os animais machos costumam ter os feixes de fibras maiores do que as feixes. Também possui diferença de raça de animais, por exemplo. Animais que são de grande porte costumam ter feixes de fibras maiores, enquanto que os animais de pequeno porte costumam ter feixes de fibras menores, tá? E a quantidade de tecido conectivo que também vai influenciar. Que geralmente, quanto mais tecido conectivo presente ali naquela massa muscular, mais vai ser dura essa carne e quanto menos, mais macia vai ser essa carne. Geralmente, as carnes de aves possuem uma textura mais fina e são mais macias, porque elas têm feixes de fibra bastante fininhos e o tecido conectivo também bastante fininho. Uma outra questão que influencia é em relação à quantidade de exercícios que aquele músculo sofreu enquanto em vida, né? Então, animais que tiveram mais exercícios ao longo da vida possuem texturas mais rígidas, enquanto que aqueles que foram menos exercitados possuem uma textura mais fina, né? Que é o endurecimento da musculatura, o fortalecimento da musculatura. Então, animais que caminham muito, que têm uma vida mais ativa, quando são abatidos, a carne costuma ser mais dura. E animais que fazem pouco exercício, a carne é mais macia, porque o músculo não foi trabalhado pra desenvolver mais tecido conectivo, né? Porque quando se trabalha o músculo, quando faz atividade, o tecido conectivo, ele se desenvolve mais, porque é pra facilitar, pra que o músculo comece a ganhar resistência, pra conseguir continuar exercendo todas essas atividades físicas. Quando o músculo não é estimulado, ele não produz tanto, e com isso o tecido conectivo fica presente em menor quantidade, tá? Então, assim também é com os animais. Por isso que a gente sente diferença com animais que são de granja e animais que são caipira. Por exemplo, a galinha, né? Então, o frango de granja, ele tem uma carne muito mais macia. Por quê? Ele quase não anda, né? As granjas, elas são galpões, onde ficam alojados milhões de aves ao mesmo tempo, e elas quase não se movimentam dentro desses galpões. Já a galinha caipira, ela geralmente é criada livre, né? É criada solta no sítio, então ela circula, cisca bastante, anda bastante, a musculatura dela é mais fortalecida, por isso que ele precisa ficar lá tanto tempo na panela de pressão pra gente conseguir comer essa carne mais macia, assim, tá? Então, essa diferença de textura também tem relação com a quantidade de atividade física exercida pelo animal ainda em vida. A percepção de dureza durante a mastigação, ela é presente de diversas maneiras, né? Então, a primeira coisa que a gente sente na dureza da carne é a nossa sensação tátil. Então, quando a gente tem o primeiro contato da carne na cavidade bucal e com a língua, a gente tem a primeira percepção se aquela carne vai ser macia ou vai ser dura. A próxima sensação vai ser provocada pela resistência à pressão dental. O que significa isso? O quão difícil ou fácil é para nós, durante a mastigação, digamos assim, desfazer a carne, cortar a carne em pedaços com os nossos dentes. Então, quanto mais resistente essa carne for à pressão dental, significa que mais dura ela é. Quanto mais facilidade a gente tiver para mastigar e quebrar essa carne em pedaços menores através da mastigação, né? Fazendo a pressão dental, mais macia é essa carne, tá? E quando a gente fala de dureza de carne, existe inclusive rejeição ou desvalorização comercial de alguns cortes cárnios que possuem uma dureza maior por N motivos, porque é uma parte do músculo que movimenta mais enquanto o animal está vivo, porque é uma parte que possui mais tecido conectivo. Então, esses critérios que a gente falou vão influenciar aí na dureza da carne. Porém, a gente consegue, através de algumas operações, diminuir essa dureza dessas carnes mais duras, né? Que por esses motivos podem ficar mais endurecidas, permitindo com que a gente consiga promover essa maciez que é tão desejável na carne, tá? Então, por exemplo, um dos métodos que são utilizados para diminuir a dureza da carne são os métodos mecânicos, que é aqueles onde a gente utiliza facas ou agulhas na carne com o intuito de cortar essas fibras e cortar esse tecido conectivo, que é, por exemplo, o processo de moagem ou o processo de picar a carne. Então, quando a gente pica a carne ou quando a gente moe a carne, a gente desfaz um pouco dessas fibras grandes e dos tecidos conectivos, quebrando ele em pedacinhos menores. E isso faz com que, na mastigação, a gente tenha menos dificuldade de fazer o rompimento dessa carne no dente. Então, com isso, ela fica mais macia. Então, o processo de moagem da carne, por isso que carne moída, a gente come ela normal, sem achar ela dura, mesmo que a gente moa o músculo ou outras partes da carne que são mais como... Se a gente comesse a peça inteira, a gente ia sentir ela mais rígida. Porque esse processo de fragmentar fragmenta as fibras e fragmenta o tecido conectivo, auxiliando nessa sensação de maciez, tá? Uma outra forma de diminuir essa dureza da carne é submeter a pressões e temperaturas elevadas. Nesse caso, a gente desnatura algumas proteínas, principalmente o colágeno. E aí, o colágeno, que é um dos principais... é um dos principais partes do tecido conectivo que enrijece a carne, ele desfaz, a gente consegue desnaturar a proteína do colágeno e por isso que fica macio. Por isso que algumas peças de carne a gente precisa deixar por um tempo longo de cozimento e muitas vezes até utilizar a panela de pressão. Existem também formas de fazer o amaciamento artificial da carne, que é através do uso de o que a gente chama de enzimas proteolíticas. A carne, naturalmente, já possui essas enzimas, mas muitas vezes a quantidade dessas enzimas não é suficiente para tornar toda a carne macia, né? Então, esse processo de usar enzimas proteolíticas, na verdade, é algo já muito antigo, né? Tem, pelo menos, relatos de uns 500 anos atrás que os índios envolviam a carne em folha de mamão papaya para cozinhar. Por que isso? Porque o mamão papaya tem uma enzima chamada papaina. Essa enzima, ela é capaz de quebrar as fibras da carne, as proteínas miofibrilares, lembra? Actina e a miosina. E aí, com isso, provoca o amaciamento da carne, né? E aí, depois foram descobertas outras enzimas que tinham essa mesma propriedade proteolítica. Proteolítica é o termo químico para quebra, rompimento de proteína, né? Que provoca aí a quebra da ligação entre a actina e a miosina fazendo com que a carne fique mais macia, tá? Sendo que hoje, a gente já foi descoberto que alguns fungos e bactérias também conseguem fazer essa ação proteolítica podendo, inclusive, ser empregados no amaciamento artificial de carne. Inclusive, a gente encontra para comprar amaciador de carne, né? Que é esses pozinhos aí. Esse aqui, acho que talvez é um dos mais famosos. Esse pozinho aqui nada mais é do que a enzima papaina, que é a enzima extraída do... que é a enzima extraída do mamão... da folha do mamão papaya e também do próprio mamão papaya quando ele está verde, né? Ele tem uma concentração maior de papaina. Aqui, esses asteriscos que estão presentes aqui nessa tabelinha, significa o quanto essas enzimas são capazes de fazer a ação proteolítica na carne, né? Então, por exemplo, esses aqui de muito intenso, né? Que é a fiscina, que é uma enzima do figo. Ela é capaz de ter uma ação proteolítica muito boa com a elastina, que é parte do tecido conectivo. Também tem uma ação boa com o colágeno. Também tem uma ligação boa com a actomiosina, que é a ligação formada entre a actina e a miosina. Então, por conta disso, essas enzimas podem ser utilizadas para que a gente faça esse amaciamento artificial da carne.